Saiba, amigo canário É Silvano, um abraço É o Hildo, é sua paquera aqui na festa É o Hildo, um abraço É o Hildo, um abraço É Silvano, 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 um abraço É Silviven, um abraço É Silvano, um abraço É Silvano, um abraço E eu vou sempre amar você Eu vou sempre amar você You, you, darling, you Be me, be the sweet memories That you thought I took with me Say goodbye, please don't cry We both know I'm having to feel pain And I will always love you I will always love you You, you, you You, 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 you You, 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 you E eu espero que vocês tenham um grande amor E eu espero que vocês tenham um grande amor E eu espero que vocês tenham um grande amor Amém. 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 Música 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 I'm busy like Sunday morning I'm busy I'm busy like Sunday morning While the world is dead if I don't stand at me Well, I'll fake my debts, I'll fake them Everybody wants to let it be and who wants to let it see I'm not happy when I try to fake it No, it's not easy I'm busy I'm busy like Sunday morning I'm busy I'm busy like Sunday morning Oh, yeah I wanna be high So high I wanna be free to know the things I do for right I wanna be free I wanna be free You know, it's me Oh, yeah Ooh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh If I could say I'd still love to I would do it for you And if I could say that I'd be true I would do it, but no, I would do it But I can't ignore the lies I've left before And you will find that you can change your mind So cry, baby, cry I don't care anymore Cry, baby, cry Cause I'm out of the door If I could stop the heads of time I would do it for the lies If I could say that you're still mine I would do it, you know I would do it But I'm frozen And I am already gone What can you say? I'm still running away So cry, baby, cry I don't care anymore Cry, baby, cry Cause I'm out of the door Cry, baby, cry Cause I'm out of the door I don't care anymore For the questions you need For if I could stop the heads of time So cry, baby, cry Cause I'm out of the way Música Música Cry baby cry, I don't care anymore Cry baby cry, I'll come out and go Cry baby cry, I'll wait by you Cry baby cry, I'll fight for you For you, for you, for you For you, for you, for you Do you see that light? You get all this love underneath and I'll be there And I won't be there then Do you see that light? You get all this love underneath and I'll be there And I won't be there then F-F-F-F-T let's go O que é isso? 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 It's a complete greater place And it's hard to keep the pace You've got to wear a smiley face But what we've got is a blue light It's a pencil of proof It's the hardest thing must be used You've got to learn something new too soon If you start to believe in something Then believe me, that's what you make it easy It's a love incorporating Shop around, see if you don't agree You think it fits me into a team And the best part is it's free I believe we've got the month at the corner of the sun We can make you feel fine It's good to pass the bottom line If you start to believe in something Then believe me, that's what you make it easy Then you've got to belong to something Belong to a team to make you busy Peace and Love Incorporated I'll see you next time All right So Música Música If you got to believe in something Believe in us cause it'll make it easy If you got to belong to something Belong to us it'll make you busy If you got to have to make you something I think that nothing can be so easy Peace and Love Incorporated G-g-g-g-g-g-g-g accent Música 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 Welcome to Peace and Love Incorporated Welcome to Peace and Love Incorporated Welcome to Peace and Love Incorporated Música 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 Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar, preciso desse amor E quando anoitecer Confessa que eu amo você Se chegou, me contou tomado e vazia Entregou seu amor e carinho Acabou com a solidão O teu amor é uma rua de mel, meu amado Ilumina o meu céu estrelado Minha dor, seu perdão Confesso que eu não sou assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Não deixe nossa chama te apagar Eu quero te beijar Te abraçar, preciso desse amor E quando acontecer Confessa que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar, preciso desse amor E quando anoitecer Confessa que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Aí, amor Aí, amor Me chama, me ama, me leva que eu vou Eu quero te beijar Amor e não a defesa, não te vou Vamos navegar, vou falar de amor A vida nossa se leva, quero ser navegador Oh, 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 me chama e me leva que eu vou Oh, 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 toto aqui de Salvador Oh, 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 me chama e me leva que eu vou Oh, 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 toto aqui de Salvador Aí, amor, me chama menina e me leva que eu vou Tomei banho de folha de cheiro Mãe me dizia, a pessoa se chegou me avisou Vamos partilhar, eu só quero amor Se o fogo acabar na moda e na nata, seja lá onde for Vamos navegar, vou falar de amor Se a vida não gosta, eu só quero ser navegador Oh, 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 o pichão vai me levar que eu vou Oh, 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 oh Música Música Você é o personagem de minha história de amor Eu te beijo, eu te abraço e me aquece em teu calor Meu coração tá apaixonado desejando ter prazer Vou distrair meu sentimento dançando reggae com você Eu vou dançar do reggae com você, pode crer Meu amor, eu danço o reggae com você, pode crer No balanço do reggae com você, pode crer Meu amor, eu danço o reggae com você Deixa o copo ficar leve, vem comigo balançar Meu bem, dê seu carinho, que eu quero te amar Deixa o copo ficar leve, vem comigo balançar Meu bem, dê seu carinho, que eu quero te amar Pode crer Eu vou dançar do reggae com você, pode crer Meu amor, eu danço o reggae com você, pode crer No balanço do reggae com você, pode crer Meu amor, eu danço o reggae com você Você é a personagem de minha história de amor Eu te beijo, eu te abraço e me acrescento o calor Meu coração tá apaixonado desejando ter prazer Vou distrair meu sentimento dançando reggae com você Eu vou dançando o reggae com você, pode crer Meu amor, eu danço o reggae com você, pode crer No balanço do reggae com você, pode crer Aê, 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 aê Meio amor, eu danço o reggae Bora! Vai der! A velha história eu fico o tempo inteiro a falar E todo meu desejo é somente me beijar A doceano, seu rosto, deixando o meu Porque o que eu quero é mais que um sonho Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco A bela história que vi o tempo inteiro a falar Mas que todo meu desejo é somente de beijar Você me diga, por favor, me dê uma solução Me leva de um aberto grande barco da paixão Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me diga sim, porque não dói Até o fim, será só nós Te faço feliz e fez Você por mim, eu por você Até o fim, quero te ver Quero te beijar Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Grafite Grafite Virei o meu sentimento, vem sangrar meu coração Sempre disse que me amava Me deixou na turidão Oh não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é e ainda é que é de mim Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é e ainda é que é de mim De dia me maltratava A noite que me amou Ela é uma atriz feliz E infelizador Oh não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é e ainda é que é de mim Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é e ainda é que é de mim Virei o meu sentimento Vem sangrar meu coração Sempre disse que me amava Me deixou na turidão Oh não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Se tinha me maltratava A noite que me amou Ela é uma atriz feliz E infelizador Oh não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Oh não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar Não, 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 assim não dá Não, 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 sai a falar O sentido que eu vivo de quem te segura Com tanta emoção É quebra, se quebra, me pega na mão Liga e se feira no meu coração E agora que faço Sem tua presença na minha cabeça Talvez se me mude, talvez se luta É desse modo esquisito de agir Porque você não vem com a sua fúria louca Me puxa o cabelo e me pega na boca Eu sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim Eu sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim Você diz que eu vivo e ninguém te segura Com tanta emoção É quebra, se quebra, me pega na mão Liga e se feira no meu coração E agora que faço Sem tua presença na minha cabeça Talvez se me mude, talvez se luta Não se pegue, talvez se me mude, talvez se impede de mim Porque você não vem com a sua fúria louca Me puxa o cabelo e me pega na boca E sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim E sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim Não se pegue, talvez se impede de mim Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim Não se pegue, talvez se impede de mim Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim Que a loucura que passa Quando você não vem com a sua fúria louca Me puxa o cabelo e me pega na boca E sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que passa Se fosse no caso, se impede de mim E sei que tu senta se pega Pulando ao sol desse trio Que a loucura que sorte Se fosse no caso, se impede de mim Não se pegue, talvez se impede de mim Apesar lá que eu vou chegar mais tarde Vou me ajudar o olô do que é da alegria É denominado dificultão O instante do eco no seu canto do mundo Em menos de um minuto e segundos Nossa gente é que bem dizia que mais anda Os gringos se assinavam na folia Os deuses se galando todo canto Toda tranca os ataplantes Os tambores latificam Quem fica não pensa em voltar Atenção à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do ron se intensifica Apesar lá, pesar lá, pesar lá Apesar lá que eu vou Apesar lá, pesar lá, pesar lá Apesar lá que eu vou Apesar lá, pesar lá, pesar lá Apesar lá que eu vou Apesar lá, pesar lá, pesar lá Apesar lá que eu vou Apesar lá que eu vou chegar mais tarde Vou me ajudar o olô do que é da alegria É de nominado tipo cão O sangue do eco Em menos de um minuto e segundos Nossa gente é que bem dizia que mais anda Os gringos se assinavam na folia Os deuses se galando todo canto Toda tranca os ataplantes Os tambores latificam Quem fica não pensa em voltar Atenção à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do ron se intensifica Apesar lá, pesar lá, pesar lá Apesar lá que eu vou Apesar lá que eu vou chegar mais tarde Vou me ajudar o olô do que é da alegria É de nominado tipo cão O exército e o pôr nos quatro cantos do mundo Em menos de um minuto e segundos Nossa gente é quem me diz aqui vai dançar Os amigos se afinavam na folia Os deuses igualando em todo canto Toda tranca, os dacaplante, os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Atenção, a primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão não se identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou E eu quero ver as palminhas, a galera Tchá, ô tchê Vai! Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá que eu vou É o forró, para a Tia Rufino Lembro o dia em que eu te conheci Dos momentos que viveste A alegria que viveste Era eu, você e o meu amor Lembro daquela noite ao ar Quando o chão foi caminhando Na areia não estava O sol nasceu e a tristeza falava Como posso descer Eu te amo Eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso descer Eu te amo Eu te chamo Se quero tudo outra vez Lembro o dia em que eu te conheci Dos momentos que viveste A alegria que viveste Era eu, você e o meu amor Lembro daquela noite ao ar Quando o chão foi caminhando Na areia não estava O sol nasceu e a tristeza falava Como posso descer Eu te amo Eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso descer Eu te amo Eu te chamo Se quero tudo outra vez Lembro o dia em que eu te conheci Eu te conheci Dos momentos que viveste A alegria que viveste Era eu, você e o meu amor Lembro daquela noite ao ar Quando o chão foi caminhando Na areia não estava O sol nasceu e a tristeza falava Como posso descer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso descer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso descer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso descer Se eu te amo, se eu te chamo, se garante do outro eu sei É o forró, porco na roda É o forró, porco na roda Já tem muita atenção, já peço, escolho, laço, mão Seu belo charme me faz mudar No rosto, um grande lutador, que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Ó meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Eu estou sempre onde cruzar, porra, paquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo o teu pião Seus braços fortes, sua cor Pra quem eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Ó meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Seu amor, valeu, pois Seu calor, valeu, pois Se você, valeu, pois Seu vaqueiro Seu amor, valeu, pois Seu calor, valeu, pois Se você, valeu, pois Seu vaqueiro Segura a cabeça de porco Já fui montado em seu anação Capéu de coro, laço de mão Seu belo charme, me faz cantar Com o rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu vaqueiro, meu pião Confistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Ó meu vaqueiro, meu pião Confistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Seu amor, valeu, pois Seu calor, valeu, pois Se você, valeu, pois Seu vaqueiro Seu amor, valeu, pois Seu calor, valeu, pois Se você, valeu, pois Seu vaqueiro Seu waqueiro Seu amor, valeu, pois Seu calor, valeu, pois Se você, valeu, pois Não vai querer o amor Vem cá, meu nego, no forró alasado De se remerente, vamos remerente Faz tanto tempo, vai sentar saudade Se mais é do meu lado, que eu quero você Vem cá, meu nego, no forró alasado Seu corpo suado, pra se enlouquecer Se eu tiver por mim, se eu tiver o meu desejo Se mais é do meu lado, que eu quero você Ai, 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 ai Do bolo em bolo e nesse remerde Ai, 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 ai Vem cá, meu nego, que eu quero você Ai, 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 ai Do bolo em bolo e nesse remerde Ai, 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 ai Vem cá, meu nego, que eu quero você Vem se tá me fazendo o meu peito E não teve jeito, quando eu vi você Tô com saudade desse teu primeiro Pra ser do meu lado, que eu quero você Ai, 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 ai Do bolo em bolo e nesse remerde Ai, 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 ai Vem cá, meu nego, que eu quero você Ai, 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 ai No bolo em bolo e nesse remerde Ai, 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 ai Vem cá, meu nego, que eu quero você Oi Vem cá, meu nego, que eu quero você Vem cá, meu nego, que eu forro lascado Meu nego, que eu forro lascado Vem cá, meu nego, que eu forro lascado Vem cá, meu nego, que eu quero você Tô com saudade desse meu cabelo, mas é do meu lado que eu quero você. Ai, 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 do bolo em bolo e nesse remédio. Ai, 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 vem cá, meu leite, que eu quero você. Ai, 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 do bolo em bolo e nesse remédio. Ai, 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 vem cá, meu leite, que eu quero você. Ai, 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 como eu quero você. Vem cá, meu negócio do porro lassado desse remédio, que eu vou nos remencer. Faz todo tempo vai jurar saudades, mas é do meu lado que eu quero você. Vem cá, meu negócio do porro forrado, mas é do meu lado que eu quero você. Se eu tiver com ent dokumentes esse meu desejo, mas é do meu lado que eu quero você. Ai, 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 no bolo em bolo e nesse remecer Ai, 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 vem cá, meu Deus, que eu quero você Ai, 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 no bolo em bolo e nesse remecer Ai, 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 vem cá, meu Deus, que eu quero você Felicidade bateu no meu peito e não teve jeito quando eu vi você Tô com essa outra vida que eu te amei, mas é do meu lado que eu quero você Ai, 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 no bolo em bolo e nesse remecer Ai, 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 vem cá, meu Deus, que eu quero você Ai, 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 no bolo em bolo e nesse remecer Ai, 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 vem cá, meu Deus, que eu quero você Ai, 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 no bolo em bolo e nesse remecer Ai, 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 vem cá, meu Deus, que eu quero você Ai, 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 bole, bole, me te remexei Ai, 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 me quero ver que eu quero você É um forró, chabecinha de povo Vez a caipota pelo céu, o sol sumindo o seu cível De uma nuvem branca no azul Todo o universo escurecendo, a noite não nascendo Novo cenário para o amor A lua começa a cruzir, uma estrela refletir E eu sozinha que estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Te amo, meu amor Vem que a noite espera por nós dois Vem se tudo pra depois E vem comigo para o amor Amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obriga para quê? De que eu procuro a sem você Vem que a noite espera por nós dois De se tudo pra depois E vem comigo para o amor Amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obriga para quê? De que eu procuro a sem você A lua começa a cruzir, uma estrela refletir E eu sozinha que estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obriga para quê? De que eu procuro a sem você Segura sul Olá Cristiane O abraço é o trio Paraná Duro Renato, o Frank e o Nego E sanguindo a gente e participando Gravando o Manuel, o som Também o Nilson, o som Próximo dia de semana Para a rapaziada do Panclube Brega Principalmente para o Boca Louca O presidente do Panclube Brega Também vai para o pescador Meião, valeu Meião Segura o pescador Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história do jegue muito bravo Que me deixou no beco sem saída Eu vinha vindo para casa de sentar O jegue tava no portão que nem pegava Quando me viu foi lançando as orelhas Botando dentro começou a relixar Mas será possível, belo dragão? Aqui não, meu filho De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Se ele tá aqui Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que é o jegue que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvi tão dueto de relix E os dois saíram a galopar Dei um suspiro e cheguei a confusão Que os animais têm o direito de amar Lindo, boca louca É tu nada, estrela Querendo namorar minha jumentinha Nina, meu filho Passando que eu tô no eleito Te cuida, giricão De quem é esse jefe? De quem é esse Jack, de quem é esse Jack, ele quer me morrer De quem é esse Jack, de quem é esse Jack, de quem é esse Jack, se ele tá aqui Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida A história do Jack muito bravo, que me deixou no beco sem saída Eu vinha vindo para a casa de cantar, o Jack estava no portão que me pegava Quando me viu foi mochando as orelhas, mochando dentro, começou a relinchar Calma, sul, calma, meu filho, que cuida, que cuida, pangaré De quem é esse Jack, de quem é esse Jack, de quem é esse Jack, ele quer me morrer De quem é esse Jack, vamos lá, sul De quem é esse Jack, ele tá aqui Eu quero seu amor Você tem que me dar Você e seu sorriso Eu tenho seu olhar Quando você me olha Eu fico todo arrepiado Eu tenho que reparei Que eu estou apaixonado Eu quero seu amor Você tem que me dar Você e seu sorriso Eu tenho seu olhar Quando você me olha Eu fico todo arrepiado Eu tenho que reparei Que eu estou apaixonado Eu tenho seu amor Tendo alcalicidade Que minha vida sempre me importou Com gosto, juro, é tudo sinceridade Eu quero seu amor É um amor de verdade Vem por aí, família Vem por aí, família Eu fico todo arrepiado Eu tenho que reparei Que eu estou apaixonado Eu quero seu amor Você tem que me dar Eu tenho seu sorriso Eu fico todo arrepiado Eu tenho que reparei Que eu estou apaixonado Eu tenho seu amor Tendo alcalicidade Que minha vida sempre me importou Com gosto, juro, é tudo sinceridade Eu quero seu amor É um amor de verdade Segura a colinha Segura a colinha Você tem que reparei Que eu estou apaixonado Eu quero seu amor Eu quero seu amor Você tem que me dar Eu tenho seu sorriso Eu tenho seu olhar Quando você me olha Eu fico todo arrepiado Eu nem já reparei Que eu estou apaixonado Eu tenho seu amor Tendo alcalicidade Que minha vida sempre me importou Com gosto, juro, é tudo sinceridade Eu quero seu amor Eu quero seu amor Que eu amo Diverdade Eu quero seu amor Foi num minguado domingo Que eu vim embora Uma viagem a minha terra prometida Gostaria só de encontrar uma saída Pra minha vida conseguir se melhorar Uma mulher que Deus me deu Sem preconceito Que eu tenho feito Eu tenho seu amor E quero mais Quero cantar a vida Até cantando tudo Que bom, bonito Tudo que apareça faz Também sou um rapaz Latina, merengando Eu não me ganho Tenho dado nesse mundo De poeta, cidadão, de vagabundo Ou vagalume Que eles vagam bar em mar Ó, meu querido Pai celestial Minha busca A vida é muito mais de morte Eu não procuro Um certo aqui no norte Vida de garoto Minha mãe me quer chegar Fui num minguado domingo Que eu vim embora Uma viagem a minha terra prometida Gostaria só de encontrar uma saída Pra minha vida conseguir se melhorar Uma mulher que Deus me deu Sem preconceito Que eu tenho feito Tanto amor E quero mais Quero cantar a vida Até cantando tudo Que bom, bonito Tudo que apareça faz Também sou um rapaz Eu não me ganho Eu não me engano Tenho dado nesse mundo De poeta, cidadão, de vagabundo Ou vagalume Que eles vagam bar em bar Ó, meu querido Pai celestial Minha busca A vida é muito mais de morte Eu não procuro Um certo aqui no norte Vida de garoto Minha mãe me fez legal Dari de Gizê-la-lá-iá 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 Dari de Gizê-la-lá-iá 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 Foi num minguado Domingo que eu vim-me embora Numa viagem A minha terra prometida Buscar a sorte E encontrar uma saída Pra minha vida Consegui se melhorar Uma mulher que Deus me deu Eu sempre acontei Que tinha feito Tanto amor E quero mais Quero cantar a vida Até cantando tudo Que for bonito Tudo que aparenta Pai Também sou um rapaz Assim do americano Eu não me engano Tenho estado nesse mundo De poeta Cidadão De vagabundo Ou vagalume Se eles vagam Barem no mar Ó meu querido Pai Dela-lá-iá Minha busca A vida é muito mais que morte Eu não procuro Um certo aqui no norte Vida de garoto Minha mãe me fez legal Dari de Gizê-la-lá-iá 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 Segura ali Gizê-la-lá-iá Gizê-la-lá-iá A saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Até chorei, você me viu Saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Até chorei, você me viu Tudo que você dizia, faltava, tudo ia Eu se pude dar um jeito Com que eu mudo a boca e aquela onda louca De apertar em meu peito Eu tenho um pouco clarinho, eu tenho um pouco a mim Mas não é frase a você Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer A saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Até chorei, você me viu A saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Até chorei, você me viu Tudo que você dizia, faltava e tudo ia E eu sempre podia dar um jeito Com que a mão na boca e aquela vontade louca De apertar ali meu peito Pensei um pouco carinho Pensei um novo caminho Mas nem frase é você Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer A saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Até chorei, você me viu A saudade que você me visitou Agitou meu coração, depois sumiu Nem viu, nem viu, nem viu Nem viu, nem viu Até chorei, você me viu Tudo que você dizia, faltava e tudo ia E eu sempre podia dar um jeito Com que a mão na boca e aquela vontade louca De apertar ali meu peito Pensei um novo carinho Pensei um novo caminho Mas nem frase é você Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer Na instala do meu destino, eu sou aquele menino Que esqueceu de crescer E você também me assistiu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.